Fala aí seus baloeiros e fala aí seus baloeiros No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês Alguns dos erros mais comuns cometidos pelos tenistas amadores Dentro de uma partida Como vocês podem ver, ainda não estamos de volta nas quadras Mas a gente está se esforçando muito pra trazer um conteúdo bem legal pra vocês E não deixar de postar vídeo toda quinta-feira, todo domingo, às 18 horas Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer alguns erros bem comuns Vistos durante a partida dos tenistas amadores Pra vocês começarem a pensar o que fazer de melhor durante a partida Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal Segue a gente lá no Instagram, arroba o canal baloeiros Deixe seu like no vídeo e também ativa o sino das notificações Pra saber quando postamos os vídeos Então pessoal, pra começar o vídeo Vamos falar sobre o primeiro erro mais clássico visto Durante as partidas dos tenistas amadores Que é não entrar com o plano tático O que seria isso? Não saber como jogar o início, o meio e o final da partida Mas como fazer um bom início de set? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender que o jogo começa bem antes de ele estar em quadro Então, fazer uma boa alimentação, fazer um bom aquecimento São coisas fundamentais pra gente entrar bem na partida Começou o jogo, o que fazer? Vamos evitar riscos, vamos jogar na margem de segurança Isso não significa que a gente tem que jogar só bolas centrais Assim como a gente já postou no vídeo aqui no YouTube Vou até deixar aqui no card pra vocês darem uma olhada depois A gente consegue movimentar o nosso adversário na margem de segurança E aí sim, quem sabe quando ele já é deslocado A gente pode jogar uma bola mais angulada Mas ainda assim, evitando riscos No começo da partida também Sentir um pouco do jogo do nosso adversário Se a gente ainda não conhece ele Procurar as melhores armas e as piores também Armas no jogo dele E é também fundamental no início do set A gente evitar riscos pra não perder o placar Não deixar um 0-4, um 0-5 logo no começo do jogo A gente manter ali, quem sabe, começar com uma quebra Começar com 3-1 Ou pelo menos se manter ali no placar 2-2, 3-3 Meio do jogo, o que fazer? No meio do jogo, pessoal A gente vai estar com o beat no jogo A gente já vai começar A gente já vai ter lido um pouco do jogo do adversário Se ele joga no topspin Se ele varia bastante o jogo com slice Se ele é um time de jogar flat Se ele joga reto O famoso marreteiro De que lugar da quadra ele consegue tirar os melhores golpes? Então vai chegando no jogo No momento do jogo A gente já precisa ter uma certa leitura Pra começar a tirar nossos erros Da onde a gente vem recando E nessa leitura Fazer com que a gente consiga jogar Com os nossos melhores golpes durante a partida Final de sete ou final de jogo? Pessoal, essa é geralmente a parte mais tensa, né? Se a gente chegou ali no placar favorável 5-4, 5-3 O que fez a gente chegar a esse momento De estar à frente do placar? Porque qual golpe vem dando certo? Vamos jogar na segurança Faz o que vem dando certo Não é momento pra inventar Fechar o sete ou fechar o jogo Pessoal, sem inventar Outra coisa muito vista Pelos tênis amadores E eu posso falar Porque eu também começo a erro Não usamos de forma eficaz As viradas de game Ou viradas de sete É um momento crucial Pra gente entender Os momentos da partida Se eu perder 2, 3 games em seguida O que eu venho fazendo De errado Que possibilita Meu adversário Fechar esses games Aonde eu venho jogando Essas bolas Que eu venho perdendo pontos O que o adversário Tá fazendo comigo? É hora de ler o jogo Pessoal Vamos usar esses momentos A nosso favor Outra coisa que não é comum Ver em partidas De tênis amadores São situais Mas o que são situais? Os situais ajudam Na concentração Pessoal Como vocês podem ver O Nadal Todo momento A de sacar Ele mexe no cabelo Mexe na roupa Mexe na cueca Isso ajuda os tênis A se manterem Concentrados na partida Procure criar um ritual Dentro da partida Isso com certeza Vai te ajudar Agora eu quero saber de vocês Qual o erro mais comum Que você comete Durante as suas partidas Deixa aqui pra gente ver Quem sabe A gente volta com a parte 2 Pra poder ajudar O pessoal A eliminar As partes ruins Dos seus jogos E começar A acrescentar Coisas melhores ainda Pra gente poder ganhar Dos nossos adversários Um bom final de semana a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau